Os eventos potencialmente traumáticos estão associados a um aumento subsequente do risco de transtornos psiquiátricos, independentemente de fatores familiares. Será que isso é verdade? Bem, os acontecimentos traumáticos têm sido associados a riscos elevados de transtornos psiquiátricos, isso a gente já sabe. Esse estudo teve como objetivo avaliar qual a contribuição de fatores familiares nas trajetórias de incidência de longo prazo de transtornos psiquiátricos após eventos potencialmente traumáticos. Ou seja, os transtornos psiquiátricos vão ocorrer independentemente dos fatores familiares. Foram avaliados três cortes separadas de indivíduos residentes na Suécia que não tinham transtornos psiquiátricos previamente diagnosticados quando expostos pela primeira vez a agressão, a dano físico por acidentes ou luto, juntamente com seus irmãos bilaterais não expostos e indivíduos não expostos pareados por idade, sexo e local de nascimento. As cortes foram criadas a partir do registro sueco para a população total ligado aos registros de saúde e da população. Os eventos potencialmente traumáticos, incluindo vários tipos de agressão, lesões e luto, como por exemplo, morte de um filho ou de um cônjuge ou de um parceiro, foram determinados a partir dos registros nacionais suecos. A idade mediana, que é a I.Q.R., de exposição à agressão, à lesão e ao luto, foi de 22 anos, 19 anos e 60 anos, respectivamente. Durante um acompanhamento mediano em torno de 5 a 9 anos, as taxas de incidência de qualquer transtorno psiquiátrico foram de 38, 14 e 9 por cada mil pessoas por ano para os grupos expostos às três cortes, respectivamente. Foi observado um risco elevado de qualquer transtorno psiquiátrico durante o primeiro ano após a exposição a qualquer agressão, com razão de chance de 4,55, a lesão para o acidente, com razão de chance de 3,31 e luto, com razão de chance de 2,81 e também, posteriormente, de agressão, de lesão e também de luto. E aí, vejam só, associações semelhantes foram obtidas no controle com os irmãos, tanto no primeiro ano quanto depois disso. Isso em relação à agressão, à lesão para o acidente e também em relação ao luto. A elevação do risco variou um pouco de acordo com o tipo de evento traumático e transtorno psiquiátrico, com a maior razão de chance observada para transtorno do estresse pós-traumático decorrente de agressão sexual, com uma razão de chance de comparação entre os irmãos de 4,52 durante todo o período do acompanhamento. Então, de acordo com esse estudo, a elevação do risco a longo prazo de transtornos psiquiátricos após eventos potencialmente traumáticos foi, em grande parte, independente de fatores familiares. O aumento do risco observado imediatamente após esses eventos motiva a vigilância clínica e a precocidade do serviço de saúde mental para essas populações vulneráveis.